Tudo entregamos nas mãos do Senhor Toda alegria e até nossa dor Ele pode transformar Em bênçãos para nós Tudo entregamos nas mãos do Senhor Toda aflição e também o amor Fritos de paz Ele quer nos doar Deus tem um jeito tão sábio de amar Mas tudo pode sim, pode fazer Quero ensinar-nos a usar seu poder Com fé podemos montanhas transpor As nossas lutas são provas de amor Tudo entregamos nas mãos do Senhor Mesmo os problemas que trazem pavor Ele pode transformar Em bênçãos para nós Tudo entregamos nas mãos do Senhor Toda amargura transforma em louvor Raios de luz Ele quer enviar Toda amargura transforma em louvor Toda amargura transforma em louvor Deus tem um jeito tão sábio de amar Deus tudo pode sim, pode fazer, pode fazer Quer ensinar-nos a usar seu poder Com fé Com fé podemos montanhas transpor Amar As nossas lutas são provas de amor Amar 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 Amém. Amém.